Queria chegar em algum lugar. Cris, não! Ele tá respirando. Eu odeio você, eu odeio! Não tenho mais forças. Achei que vamos morrer de sede. Então chegou a hora de caçá-los. Também amo você. Obrigado, obrigado. Nós amamos vocês! E nós também! Vocês são os melhores vencedores dos Jogos Vorazes! Obrigado! Já tô cansado dessa farsa. Foi ideia tua, idiota! Eu te larguei e nem queria mais falar contigo. Então não fala, ué. Então não falo mesmo. Eu tô sonhando! Não se preocupe, Eva! Eu sou real! Mas como? Ser apresentadora dos Jogos Vorazes! Não apenas apresentadora! Eu sou a criadora dos jogos! E a senhorita estragou tudo! Era pra ser só o vencedor! E não um casalzinho fofo! E que diferença faz? Eu e o Cris ganhamos! Ah, não! Agora você vai jogar a segunda parte dos Jogos Vorazes! De jeito nenhum! Hã? Tem certeza? Vem me soltar! Eva! Socorro! Tina! Solta minha irmã! Ela tá no jogo! Vai lá buscar ela! Eu vou ganhar de novo! E salvar a Tina! E você vai se arrepender de criar os Jogos Vorazes! Hum! Oh, te convidaram para a apresentação? O quê? A apresentação do jogo! A Cris te reuniu todos os participantes antigos para apresentar a segunda parte! Ei, ei! O que foi? O que foi? Ela enganou a gente! Precisamos jogar de novo! Reviver aquele pesadelo! Não pode ser! Você tá zoando, né? A Cris te sequestrou a Tina! Entendeu? Sequestrou ela! Olá, vencedores! Olá, vencedores! Ei! Não chora! Você tem que estar perfeita naquela cerimônia! É verdade? Vai ser tudo de novo? Infelizmente, sim! Os outros participantes também descobriram e estão pensando em como cancelar os Jogos! Vocês também deveriam! Temos que apelar para o coração dos patrocinadores! Claro! Bora falar que a gente noivou e os jogos vão estragar o casamento! Ah! Eu já sei o que vocês vão usar! Olá a todos! Bem-vindos à apresentação dos participantes dos Jogos Vorazes! Isso aí! Vocês já os conhecem bem! Cumprimentem o Tyler, do Distrito 3 e Alice, do Distrito 10! Vocês são os gostos preferidos dos Jogos Anteriores! Como vocês se sentem? Eu sinto que os espectadores já se tornaram a minha família e eu não quero morrer no jogo e perdê-los! Eu nem tenho palavras! Eu estou tão triste! Não esquenta, Alice! Quem sabe você ganha! E agora, Mia, do Distrito 8 e Cindy, do Distrito 7! Nossas irmãzinhas inseparáveis! Na última vez, vocês não sobreviveram! O que vocês acham? Dessa vez, vocês têm chance? Eu não consigo viver sem a minha irmã! E eu? Queria que os jogos fossem cancelados! Mas eles não serão! Cumprimentem! Nossos participantes mais perigosos! Nate, Distrito 2! E Ariel, Distrito 1! Uhul! Isso aí! Estão de mãos dadas! Parece que nós temos aqui um novo casal! É que... Eu precisava de apoio! Depois dos últimos jogos, eu tive pesadelos! Você criou esses jogos! Você podia cancelar! Nate, acho melhor você dar um jeito de acalmar a Ariel! Dessa vez, nossos jogos terão uma surpresa! Cumprimentem a ganhadora dos penúltimos jogos! Kit! Do Distrito 4! Muitas lágrimas foram derramadas hoje nesse palco! O que vocês têm a dizer? Ah, eu? Eu tô morrendo de raiva! Prometeram pra mim que iam me deixar em paz se eu ganhasse! E agora, de novo, querem me matar! Eu odeio! Odeio vocês! Ah! Ela tá pegando fogo! E agora, nossos mais aguardados! Cris, Distrito 5! E Eva, Distrito 12! Uhul! Isso aí! Uhul! Uhul! Que vestido mais lindo! É de casamento? É! É justamente o vestido que eu quero usar no casamento! Eu e a Eva estamos noivos! E, infelizmente, os jogos estão atrapalhando! Ei! Cancelem os jogos! Uhul! 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 Você fica ainda melhor de preto! Já que não vão cancelar os jogos! Isso não é lugar pra usar esse vestido! Uhul! Você fica ainda melhor de preto! Esconde melhor o sangue! E agora estão todos aqui! Sejam todos bem-vindos aos novos jogos vorazes! Uhul! Uhul! Nada a ver! Uhul! Ih, noivinha! Espera! O que vocês querem? Saber o teu plano! Plano! Não vem querendo esconder, não! Vocês querem fugir do jogo! Então, desembucha que a gente também quer! Sai daqui, pô! Uhul! Não tem como fugir, idiotas! Você pode ter aceitado que vai morrer aqui, mas nós não! Não! Grita comigo, sua otária! Eu vou matar vocês todos e vou ganhar essa cor! Calminha aí! Deixa pra brigar na arena! Então, qual é o plano? Sobreviver mais uma vez! A Christ sequestrou a minha irmã! Eu tenho que ganhar pra poder salvá-la! É! Bora, noiva! Tua vez! Mas cuidado! A Christ tá com uma assistente! Beleza! Valeu! Quer ir em um show? Então eu dou! Acho que deu certo! Ela tá furiosa! Falei pra senhora! Agora a Eva terá ainda mais pesadelos! E com certeza não vai ganhar! Por isso te contratei! Ele ainda tá acordado! Será que eu falo com ele? Mas... Não! A gente terminou! Eu tô... Tão sozinha! Sem a Tina! Sem a Betty! Não! Eu não posso perder o Christ por causa da minha burrice! Posso entrar? Hã? Sim, claro! Entra! Como você tá? Horrível! Eu tenho que viver esse pesadelo mais uma vez! O que importa é que tamo junto! A gente dá conta! Mesmo depois de eu dar um fora em você, você continua me tratando de um jeito tão bom! Não poderia não tratar? Eu também tenho minha parcela de culpa! Mas não temos ninguém mais próximos! Obrigada! É nossa última noite de paz! Antes dos Jogos Vorazes! Se quiser, pode ficar aqui comigo! Bom, chegamos! Hora da arena! Obrigada, Zack! Ah, você tá usando o meu presente! Ah, é lógico! Eva, só você pode acabar com esse pesadelo desses jogos! Eu vou tentar! Quase esqueci! O toque final! Pensei que eu tivesse perdido! Não! Eu consegui guardar! Pronto! Não dá pra esperar mais! Boa sorte! Ei! Tão me levando pra onde? Não! Solta ele! Bem-vindos aos jogos! Depois da contagem, peguem uma arma! Desejo felizes jogos vorazes! E que a sorte esteja sempre a seu favor! 5, 4, 3, 2, 1... 3, 2, 1... Bracelete que eu dei pro Zack! E ele deu pra mim! Nós somos aliados! Não acredito! Quando foi que o Zack te deu esse bracelete? Tá tudo bem comigo! Eva, Nate, temos que ir logo para a floresta! Você sabia que o Nate tá no nosso time? Sim! O Zack me falou! Que legal! E ninguém pensou em falar pra mim, né? Depois a gente vê isso! Vamos nessa que aqui é perigoso! Mas a minha corrida! Nós chegamos aqui primeiro! Então vou morrer primeiro! E aí? Contagem regressiva? Uhum! Ai! Que tal a gente correr? 3, 2, 1... E 1! Que otárias! E aí bora formar um time e dividir os suprimentos? Pode crer! A Eva tem um time! E se a gente ficar sozinho, seremos presas fáceis! Demorou! Mas por que nós precisamos da Alice? Que tal a gente se livrar dela agora? Sossega aí! Só a Alice conhece de plantas venenosas! E certeza que tem alguma coisa envenenada nos suprimentos! Beleza! Então somos um quarteto! Bora comer e procurar a Eva e os lacaios dela! Não! Vamos ficar aqui! Eles vão vir querendo comer! Hum! E vão morrer! Aonde a gente tá indo? Pra longe de todos os outros! Eles estão em maior número! Queria chegar em algum lugar! Chris, não! Ele tá respirando! Não! Não encosta nele! Vai! Vai! Chris, por favor! Não me deixa! Tá ouvindo? Tá tudo bem! Tô vivo! Chris! Você tava morto! Onde seu coração tinha parado! Já voltou a funcionar! Quase te perdi de novo! Que pena que ele morreu! Pelo menos os patrocinadores estão em êxtase com essa cena romântica! Parece que a garota realmente amou o Chris! E você, Cassie! É uma mestra dos espetáculos! Chega! Soltem a minha irmã! Isso é cruel! Isso é brincadeira de criança! Quando eu matar o Chris, aí sim vai ser cruel! Ah, não! Não se atreva! Já deu! Leva ela daqui! Essa voz já canseou! A comida tá pronta! Oh, maneiro! Caralho! Primeiras damas! Tá! Para de falar! Come! A comida tá envenenada! Foi você que envenenou ela! Não! Eu não fiz nada! Como não? Foi você que preparou! Você queria matar nós todos! Droga! O Teddy me matou de novo no jogo! Idiota! Eu nem tinha feito nada! Bom, agora somos só nós dois! Não! Eu tenho um antídoto aqui! O que aconteceu? A Alice te envenenou! Ah, e ela? Tá aí, ó! Ufa! Obrigada, gente! Tá, chega dessa melação! Bora tirar o corpo daqui pra não atrapalhar a gente! Chega! Não aguento mais! Nem eu! Não! Temos que continuar! Precisamos... De água! Não tenho mais forças! Acho que vamos morrer de sede! Hã? Água! É água! Tá! Deve ser! Sim! Presente dos patrocinadores! Agora dá pra gente dormir! Concordo! Ufa! Quem é essa névoa? Essa névoa tá dando coceira! Ai, que dor! Tô queimando! É vinilosa! Bora, cai fora! Espera! Tic-tac! 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 Ai, que dor! Ei, se liga! Passar água ajuda! Queima ainda mais! A gente tem que aguentar! Ai! Ah! Essa névoa quase matou a gente! Eva! Eva! Tic-tac! Tic-tac! Que houve com ela? Ei, Cindy! Que foi? Tic-tac! 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 Acho que ela ficou louca! Mana, eu... Eu trouxe comida! Não encosta nela! Eu vou lutar! Se acalma! Não vamos fazer nada com a Cindy! Vocês podem entrar no nosso time! Tá doido? Qual a utilidade? Elas vão atrasar a gente! Elas precisam de ajuda e nós ajudamos! Aceitaram entrar no time? Sim! Concordamos! Mas, precisamos de comida! Não tem pra todo mundo! E os outros estão no pier com os suprimentos! Vão ver a gente! Ah! Aqui tem um barco! A gente pode chegar pela água! Eu e o Chris, vamos! Então eu distraio eles do lado oposto! Ouviram? Parece que a nossa concorrência tá com fome! Então chegou a nossa hora de caçá-los! Ah, perfeito! Área limpa! Aham! Bora! Olá! Olá! Opa! Aqui estão os nossos queridos pombinhos! Matamos agora ou esperamos Ariel? Agora! Ah! Como é que é? A Kitty me matou no jogo! Kitty, sou traíra! O que aconteceu aqui? Você matou o Tyler? Ele era do meu time! Esse cara nunca foi do meu time! Eu estive sempre com vocês! Essa Kitty é demais! Pena que a Ariel não ficou envenenada! Ah, foi você então! O Tyler achou que fosse Alice! Pois é, como ele é burro! Peraí! Você sabia da Kitty desde o começo? Desembucha! Sim, e o Zeke pediu pra não te falar! Senão... Senão o quê? Com esse teu temperamento, você ia acabar entregando a gente pra Christie! E a senhora é a pessoa mais calma do mundo, né? Ei, aonde você vai? Pra Mia e pra Cindy! Vai, vai, abre! Agora eu vou acabar com esse jogo! Não tão rápido! Eu vou quebrar esse teu jogo! E a minha irmã vai ficar livre! Ah, é? Cassie, mostra pra ela! Claro! Então, Tininha! Aperte apenas uma única tecla e sua irmã morre! Vocês não ousariam! Claro que ousaríamos! Mas você pode salvar a Eva sem concordar em ajudar a gente! Eu concordo! Contudo! Eva! Por que tá parada aí? Tá tudo bem! A gente conseguiu comida! Eu tô pensando! Que mais vocês devem ter escondido de mim! Ah, nada! Já te contamos tudo! Aham! Tá! Cês tão pensando em como vão me matar? Credo! Sossega aí, sua maluca! Você não manda em mim! Pera! Cadê a Cindy? A minha irmã! Sou meu! Bora se dividir pra procurá-la! Acho que não tem ninguém! Alto lá! Nate, me solta, por favor! Aham! Pra você matar a gente depois? Não! Eu não vou fazer nada! Eu tô completamente sozinha! Só tô querendo fugir daqui! Por favor! Me solta! Você sabe que eu sempre gostei de você! Tá, vai! Sério? Obrigada! Você é o melhor! Idiota! Ai! Ah! Pra que direção agora? Melhor a gente se separar! Pera, pera! Eu vou te deixar sozinha! Não tem jeito! Só assim pra achar a Cindy! Tá, foi mal! Eu sei que a gente terminou! Mas eu tenho que te falar! Eu te amo, Eva! Cris, para! Olha nos meus olhos e diz que não me ama! Não consigo! Eu me senti sobrecarregada! Depois do jogo? Por isso que eu terminei contigo! Eu... Também amo você! Assim que a gente encerra esse jogo, eu vou pedir a tua mão! Primeiro, bora achar a Cindy! Cindy! Ha, 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 ha! Ah! Ha, 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 ha! Não! Ah! 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 Droga! Você me acertou pelas costas! A gente se vira como pode! Sua rata! Vocês acharam a Cindy? Arrancharam a minha irmã? Irmãzinha! Desculpa! Não deu tempo de salvá-la! Foi a Ariel que matou ela? E a Kitty matou a Ariel! Não é culpa da Ariel, na verdade! É da Christi com esses jogos de vorazes idiotas! E tem mais por vir! Queridos participantes e espectadores! Nós temos uma mensagem importante especialmente pra vocês! Hã? Participantes, minha mensagem é para vocês! Principalmente a Eva! Não quebrem as regras! É cada um por si! Vocês precisam matar uns aos outros justamente! Só um pode vencer! Minha Tina! Ah, não! A Christi que obrigou ela! A gente tem que salvar a Tina agora! Galera! Galera! Ah! O que aconteceu? Ariel me machucou! A gente tem que logo sair desse jogo! Mas como? Ah! A última vez, às 12 horas, caiu um raio na árvore! Ah! Verdade! Depois disso, a Cindy começou a falar tic-tac! Ela percebeu que a cada 12 horas caiu um raio na árvore! Então é nossa chance! A gente pode ligar um cabo na árvore e a eletricidade vai destruir a arena! Sim! Eu tenho que vingar a minha irmã! E eu tenho que salvar a minha! Ótimo! Então já pra árvore! Ah! Eu te ajudo! Rápido! Quase doce! Aham! Pera! Ah! Cadê o Chris e o Nate? Eles estavam atrás da gente! Tão vindo! A gente tem que achar eles agora! Deixa que eu acho! Você fica com a Mia e ajuda a destruir a arena! Tá! Mas encontra eles dois vivos então! Por favor! Pode deixar! O cabo tá pronto! Agora é só conectar ele na flecha e esperar o raio cair na árvore! Ah! Onde que eu tenho que atirar? No domo! Quando a eletricidade do raio passar pelo fio até chegar na flecha que você vai disparar, o dono da areia vai quebrar e a gente vai poder fugir! Ah! Então... Eu vou colocar na flecha vermelha! Ela explosiva! Só por via das dúvidas! Aham! Tá! Ah! Tá começando! Ah! Ah não! Mia! Não! Não! Não era pra acontecer isso! Não! Ah! Calma, calma, calma Fica tranquila Cris, Tina, o domo Se acalma, você tá em casa E o jogo acabou, né? Por que eu não tô no computador? Você foi jogada pra fora do jogo E aí desmaiou A gente trouxe você pra cama O que ela tá fazendo aqui? Ela é assistente da Cris Ei, para! A Cassie tá do nosso lado, relaxa E desde quando? Desde sempre Fui eu que dei a dica de como quebrar o domo pra salvar vocês Se não fosse a Cassie A Cris teria matado todo mundo nos primeiros minutos Beleza E cadê a Tina e o Cris? O que aconteceu? Quando você atirou no domo, o jogo travou por um momento E eu consegui salvar alguns de vocês Mas não o Cris e a Tina Ué, então eu só tiro o óculos deles? Não vai dar certo A Cris te mudou as configurações E mesmo que a gente tire os óculos, eles vão continuar inconscientes Mas a gente não pode deixar eles no mundo dos Jogos Vorazes Nós vamos salvá-los Precisamos salvá-los E aí, galera! Uou! Queridos inscritos, hoje estamos gravando uma segunda parte dos Jogos Vorazes Porque vocês curtiram muito a primeira parte Nós vimos quantas visualizações, curtidas e comentários aquele episódio teve Nós lemos quase todos E? Sim, diga Assim como tudo aconteceu quando a gente gravou a primeira parte dos Jogos Vorazes Começou a chover E hoje tá fazendo muito calor mesmo E... Começou a chover Aconteceu de tudo pra atrapalhar O segundo dia O segundo dia de verão trouxe essas tempestades de presente Então, enquanto o mundo tá caindo lá fora A gente vai falar com vocês Com vocês! E com tudo isso, contem pra gente Por que vocês acham que a chuva tá atrapalhando a gente a gravar a segunda parte do vídeo pela segunda vez? O que isso quer dizer? Acho que a Cris tá dando um assar pra gente Amigos, se vocês conhecem algum truque para fazer parar de chover, por favor escrevam nos comentários Eu vou ler um por um e aquele que for melhor, o que for mais efetivo, eu vou fazer... Harry, eu começo o truque Você tem que usar de cueca na rua batendo um tambor Com uma antena de metal na cabeça Uma antena de metal de sete metros e dançando Queridos inscritos e seguidores, por favor nos digam o que vocês acharam da nossa linda Cris E se vocês preferem esse look ou o look dela no primeiro vídeo dos Jogos Vorazes E no geral, qual look nosso vocês mais curtiram? Eu queria dizer que hoje a Cris tá simplesmente maravilhosa Ah, pode, Cris Como sempre, sim, Cris Obrigada É, eu acho que a imagem dela é... Tá fantástica É que a Cris fica bem de qualquer jeito Ah, eu não tava na primeira parte dos Jogos Vorazes Então comentem se vocês gostaram de eu ter participado na pergunta Eu gostei muito Todos gostaram Do que você gostou e o que te intriga na imagem da tua personagem? Entrevista Ela é muito interessante E o mais legal é que ela é muito misteriosa E ninguém sabe o que ela tem na alma de verdade Ah, e ninguém consegue magoá-la porque ninguém a conhece direito E ela nunca mostra as emoções E tá sempre sorrindo E isso é legal No filme É, você mandou bem No filme ela é malvada No filme Mas a minha não é malvada, tá? Então tá bom A minha é uma personagem divertida que gosta de curtir a vida Beleza, beleza Mas que não liga pros emoções dos outros Hum, intrigante Se liga, eu tenho uma pergunta Por acaso vocês curtem chuva e você curte? Por que não curtiria? É, concordo E outra Ninguém aqui é de açúcar Hum, segunda pergunta No primeiro episódio tinha só uma cena em que a Eva se vestia Pergunta Vocês se lembram de uma cena? Vocês se lembram de alguma cena? As mais complicadas, mais difíceis de gravar? Sim, sim Eu lembro que aconteceu algo Eu lembro que da outra vez Na outra vez quando começou a chover Foi uma pancada de chuva imensa Na cena de mostrar os talentos Isso, os talentos E a gente tava vestido com aquelas fantasias Sim, sim Já faz tempo que a gente gravou Caraca, você tava fazendo muito frio E ventando bastante Sim, eu me lembro Coberto de roupão Sim E ainda tava chovendo A gente ficava coberto Tirava só pra poder filmar todo mundo E depois a gente já se cobria de novo E já Só pra gravar A gente precisava gravar e foi muito difícil Tava muito frio Eu lembro que quando falaram corta A gente saiu correndo É, eu lembro disso Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que por vocês Nós enfrentamos o frio e o calor E tudo de cobre Já ia falar É Amigos, quero perguntar pra vocês Qual sua cena preferida? Seu momento preferido desses dois vídeos De jogos vorazes Posso responder? No vídeo anterior Teve uma cena Foi a minha preferida Poxa, era pra ter sido uma piada Mandou bem Tô saindo agora Tô saindo Cê acha que nós somos adivinhos Pra saber o que cê tá pensando? Beleza, beleza Eu adoro cenas Por exemplo Na lanchonete Tipo No encontro Com aquela mesa cheia Cara, é muito maneiro Quanto pode comer na gravação Sim, sim Eu adoro Os erros de gravação Eles são a minha parte preferida Vamos fazer 40 minutos De erros de gravação Agora eu vou contar um segredo Conta Eu sei qual é a cena preferida Da F do Cris Qual é? Interessante Vocês viram no final Do primeiro episódio Que eles sentam no sofá E começam a se beijar? Eu lembro Então, pra ser sincera A gente demorou um tempão Pra gravar aquela cena Porque ninguém conseguiu Separar os pombinhos Pode ler Mas é segredo, hein? Errou não contei nada É, galera Fica só entre nós É Agora, eu assisti hoje Ao primeiro episódio E qual arma vocês curtiram mais? A que vocês tinham? Ou talvez outra? Pergunta minha Qual era a sua? Frutinhas venenosas Frutinhas venenosas É Eu gostei do arco da Eva É, bem maneiro mesmo Eu curti Arco maneiro As shurikens da Ariel É É isso? Shurikens? São facas? Chacos No outro episódio Era um shurikens Sim, no outro episódio Shurikens, então Eu curti muito Eu gostei dos chacos do Tyler Nesse episódio, sabe? Muito da hora Se você não tiver cuidado Você pode acabar acertando A própria testa Galera, o que vocês acham? Vai ter uma terceira parte Dos nossos Jogos Vorazes Será que é pra gente gravar? Escrevam nos comentários E vocês? O que vocês acham que pode acontecer No terceiro episódio Dos Jogos Vorazes? Amor Bom, eu tenho uma teoria Eu ainda não fui um jogador Então se me dessem um arco Eu ia ficar muito feliz Ninguém vai te dar Se vocês me derem Já pensou Se na terceira parte Por exemplo O bem vencer o mal Aparece um fio A gente mata a Cristi Já pensei nisso também Inclusive É E aí o jogo Não vai mais existir, né? Cristi E aí? Chega aqui e diz O que é que Xê teria? Xê, Xê Xê acha ou Xê? Xê, Xê Eu acho Tá Bom, eu espero que eu consiga Dominar o mundo inteiro Me tornar a rainha do mundo E aí todo mundo vai me obedecer Cumprir minhas ordens Me trazer chá, café Cuidado pra coroa não te queimar E vocês ficaram me elogiando tanto Que eu já tô até sonhando acordada com isso Não precisa contar o teu sonho Notícia Urgente O vlog acabou Uhul Parou de choveiro Espera Então Escrevam suas opiniões Vocês curtiram esse vídeo? Querem que a gente continue? Filmando Sim E agora Vejam os Basta de dores Que tal a gente Se livrar dela agora? Sossega aí Somotron Credo Mais que maluca Uhul Não, 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 não Corta Eu tava horrível aqui A gente queria dizer que adora as cenas que tem comida Comida, é Porque a gente pode comer E é uma delícia De fato É muito bom A gente curte muito Só um Um Olha quanta comida tem Vamos comer tudo Agora ou sei lá quando Ah, eu já sei o que vocês vão usar Toma, pega Lá, naquele lado Estão o Jack E o Tyler Eu tô feliz que eles estão longe Assim eles não ficam atrapalhando a nossa filmagem Aham Talvez a gente até consiga terminar Talvez Beleza E isso vai pro livro